Bom, a Série D do Campeonato Brasileiro é o nosso destaque, viu? O Jack segue sem perder na competição, né? Final de semana, venceu em casa, garantiu três pontos e é o segundo no grupo A8, com a mesma pontuação do líder do Caxias. O placar foi tímido, 1 a 0, mas a vitória sobre o Aimoré do Rio Grande do Sul mantém o Jack invicto na Série D do Brasileiro. A estreia em casa contou com o gol de Ian Rolim, que aos 36 minutos do segundo tempo balançou a rede. O técnico Leandro Zago ainda mexeu na equipe nos minutos finais, lançando o Alisson e Douglas Packer nos lugares de Christian e Ian Rolim. Mas o resultado foi controlado, sem sustos para o Coelho. O próximo jogo do Tricolor é sábado, também na Arena, contra os Juventus. A partida está marcada para as três horas da tarde.